E eu sei, tô bem, correndo além, agora aqui pela glória E eu sei, tô bem, correndo além, agora aqui pela glória E eu lembro bem, o tempo passado, que ninguém dava bola pra mim Hoje eu tô correndo lado a lado, pela minha fé até o fim Sei que é o certo, correr pelo certo, que Deus tá do lado então E ando sempre agora, o papo reto, agora aqui eu tô a milhão E eu sei, tô bem, correndo além, agora aqui pela glória E eu tô indo além, correndo também, agora aqui pela glória E eu sei, tô bem, correndo além, agora aqui pela glória E eu sei, tô bem, correndo além, agora aqui pela glória E eu lembro bem, o tempo passado, que ninguém dava bola pra mim Hoje eu tô correndo lado a lado, pela minha fé até o fim Sei que é o certo, correr pelo certo, que Deus tá do lado então E ando sempre agora, o papo reto, agora aqui eu tô a milhão E eu sei, tô bem, correndo além, agora aqui pela glória E eu tô indo além, correndo também, agora aqui pela glória DJ Ruivo, El Fenômeno, o terror dos modinhas Transcrição e Legendas por Quintena Coelho